E aí DJ, salta a mão! E aí? Boa noite, Batalha Central! Boa noite! Papo reto, rapaz de malopeiro no bagulho! Boa noite, Batalha Central! Boa noite! Se respeito o rap, levanta a mão pro alto na humildade que eu vou puxar o grito daquele jeitão Ah, 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 ah Realidade é entediante Faz gênio se entorpecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que tá fome, que induzuma com os meninos a traficar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí? Uou! 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 Ata aí, baralha! Ata aí, baralha! Pô, 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 pô! Tipo, mandou de golfe Então não vem se pagar de louco Na real, sei que o bug é morfeu Mas na real, cê é só um mofo Tipo, mano, eu vou te descartar Cê não é uma carta no baralho E se for ela, eu vou decifrar É tarô e eu não sou primário Aê! É tipo tareco Eu coloco em cima aqui desse sushi Passo freestyle não é pra render Mas nem apenas pra você sumir Da minha frente cê vai sucumbir Até porque essa é minha crença Cola numa batalha de rima Muito sanguinária e cancelar sua existência Não, não cancela minha existência Porque eu rimbo com fluência Cê não trouxe a influência Chego tranquilamente e eu mantenho a referência Esse cara até tenta Se é sushi, esse é o baque Mas, mano, já parou do jeito Você deve tá fumando um temaki O que que acontece? No final, mano, você perece? Não, eu não sei, cê esquece Chega a rima, do nada entorpece Né? Cê faz cara de maio Você não me assusta No fim da batalha Você só se frustra Acontece essa é a rima No final das contas, mano, cê susta Tudo bem Esse cara na minha frente toma peia Realmente eu fumei um temaki Na minha frente ele é um filho de cadeia Não vale de nada, parceiro Piso na sua reta como um dinossauro Eu acho que cê não acompanha a levada E tudo que eu faço Não, não acompanha o que você faz Porque cê não faz nada Espero que você inventa Tudo que você tá fazendo aqui nessa levada Porque eu rimbo com o meu coração E agora aluguei um triplex Na sua mente Porque tipo dinossauro Foi esse seu bracinho de T-Rex Sou diferente Porque eu tenho muito conteúdo Não sou o cara que faz o nada Sou o cara que faz o nada Virar o tudo Até porque, meu mano Cê não entende Cê tá de gracinha Antes, meu mano O sonho era o que rendia O sonho era tudo que eu tinha O sonho é tudo que cê tem Isso é meu sonho também Espero que você entenda Que isso é o seu próprio sonho Outros se tornam refém Porque cê tem que entender Que agora eu rimbo pra esse povo Você faz o nada Vira tudo E eu faço essa porra Vira nada de novo Não, não Nessas ideias que vai ser cheque Não virei refém Eu me joguei E hoje eu sou detento do rap Aê Sinceramente Você tá de preservada Aê parceiro Eu sou diferente Dos caras que vem aqui Não entrega nada Não, mas eu entrego tudo Entrega o conteúdo Rima porra e muita métrica Esse cara acha que é bom Mas no final das contas Mano, você não tem técnica E agora pode ver E você não foi consciente Tipo um detento Só que eu não sei o que tá mais preso Sua língua ou sua mente? Aí ó É isso rapaziada Cês tão igual motor de carro Véio Tá pegando Aí votação Certo? Quem gostou das cimas do veneno Barulho? Quem gostou das cimas do morfeu? Barulho Certo família por vocês Um a zero morfeu Mas nem tudo está perdido Porque tudo que vai Volta É E quem terminou? Começa Você começa meu mano Aí Geral com a mão pra cima Certo? E aí DJ Prepararam? E aí ó Ó Aí vou puxar aquele tradicional Certo? Ei Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Na levada do mundo Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Matar esse cara Na levada do mundo Vem no rosto Já tem tracar E aí eu começo Minha improvisação Cê sabe que eu rimo Com meu coração Mas sabe que ficou preta Sua situação Ele abriu a cova Vim pra fechar o caixão Otário Cê sabe que cê perdeu Você vai perder Então percebeu Fala só na sua vez Pra você aprender Que eu vou te ensinar A freestyle Pra mim tá lazer A situação Tá preta Você diz pra mim Amigo Preta eu já nasci Qual que é da vida Que você não tem diálogo Com essas rimas baratas Comprou em supermercado Mas deixa eu te falar O vocabulário O que eu vou fazer Esse cara tá na creche Vou te mostrar o dedo E vou fazer cê perder Isso que acontece Vai perder na primeira fase Cê se afunda Porque você é um Aca... O que eu tô afundando Sua dupla Tudo bem Cê sabe que cê perde Santana pesado E a rima que já é Sinceramente mano Cê perde a esperança Você quer me ganhar Com essas rimas de criança Rima de criança Porque é a mais sincera Isso que você sabe Parceiro Então já tá na contramão Sua rima voou E ela elevou Mas você é um pipe E eu cortei na mão Certo família? Aí, votação Fechou? Por hora de rima Quem gostou das rimas De Perseu Barulhou? Quem gostou das rimas De Sol E quer terceiro round Barulhou? Eu vou pedir mais uma vez Certo? Porque o bagulho Só funciona Se vocês colocam Cinquenta centavos a mais Na ficha Moleque Certo? Quem achou Que Perseu Levou o barulho? Quem quer ver o terceiro round E achou Que foi o Sol No barulho? Eu vou pedir mal Certo? Porque vocês não me convenceram Aí Vamos pro ar Então família Minha intenção é ruim Desvazio o lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois Pra tirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então deixa que eu começo Aqui no terceiro round Fazendo o que eu sei Melhor é animar o baile Até porque parceiro Arrima que tem conteúdo Você vai ver que a minha mãe Chora e o filho chora junto Não A minha mãe tá chorando De felicidade Por tudo que eu tô fazendo Nessa cidade Porque você que tem É que você é cuzão Ela tá chorando Pra eu sair Fez oração Só que quem dera Você rimasse assim como antes Em cidade Eu nunca vi sua cara Branca antes Enquanto eu tô rodando Filha se cabe inteira Você é jogador Só que tá jogando no Palmeiras Não Primeiro que eu sou São Paulino Fio mundial Aproveita Canto esse hino É que Você já vai embora Tá me conhecendo agora E sabe que é da pior forma Não é isso Só que a rima explora Você é só fala Eu sou João Cássio O time nós não abandona Pra você entender A rima abre minhas asas Engraçado eu sou da noite Mas faço a central de casa Tá travando demais Para Eu acho que você não tá acompanhando Então repara É porque agora Mano sua rima não compara O Cássio abandonou O Corinthians Se você abandonou a batalha É o problema de casal Assino o intervalo Até porque parceiro Eu rimo e nunca paro O Samsung também trava Mas ele tem bom uso E é tudo na mão de um pobre favelado Beleza Da hora que você tem sua caminhada Que você mostra o seu tonho Tem sua levada Tipo o Samsung travado Eu não tenho escrito meu nome Mas é o meu parceiro Que tá vendendo os acolhos É isso família O bagulho pegou hein Aí por hora de rima Quem gostou das rimas Não manda um solo Barulho Quem pensa diferente Acha que o Perseu Levou barulho Rapaziada Como esse ano é ano de eleição Votou pra um Não vota pro outro Certo? Consciência na hora de votar Já vai pegando a visão Certo? Porque aí o prefeitinho aqui Só tá fazendo obra Agora no fim do mandato Então aí Votou pra um Não vota pro outro Mas vota com vontade Aperta o verde com força Certo? Aí Quem gostou das rimas do solo Barulho Quem gostou das rimas do Perseu Barulho Certo família Por vocês Coisa um mover Perseu Barulho pros MCs